depois do videozinho de ontem achei que eu não ia tá conseguindo pegar os melhores mentira, os melhores nada cara, eu ia pegar os Secrets, obviamente, eu achei que eu não ia tá conseguindo pegar os Secrets, galera mas, felizmente, eu fui muito, mas muito feliz pra tá conseguindo pegá-los família, eu nem acreditei, sim conseguimos pegar mais dois Secrets, e não apenas um, pelo amor de Deus família, já deixa seu like se inscreve no canal, ativa o sininho compartilha o canal com seus amigos, que vai tá ajudando demais, o canal tá crescendo beleza? Hoje, eu vou tá mostrando pra vocês, que eu consegui pegar, não apenas um mas dois Secrets durante a noite, meus manos, que felicidade que felicidade, deixa eu mostrar aqui, equipar, equipar e, uh lá lá tá aqui, família, negato level 11 e aí, vocês duvidaram do Chicão? O que vocês acharam, hein? Cara, eu pensei que eu ia conseguir pegar um Secrets durante a noite é, ontem não veio ele pra gente mas hoje, felizmente ele veio completamente e eu vou tá fazendo essa raidzinha aqui porque eu tô com vontade, família eu tô com vontade de fazer essa raidzinha aqui, então eu vou tá fazendo essa raidzinha aqui junto com vocês, tranquilo? e só pra tá mostrando pra vocês não tem ticket não tem ticket, família ah, não creio vou ter que comprar pro Robux, galera eu vou ter que comprar pro Robux porque eu quero pelo menos tá conseguindo aqui, ó eu quero pegar pelo menos as 50, tá ligado? é eu vou ter que comprar ticket, família ah, mano vou ter que comprar ticket eu vou ter que começar, galera só que tem um problema eu tenho que começar a fazer bastante trial aqui porque eu preciso urgentemente tá pegando tickets e eu não quero ficar gastando Robux pra sempre, né? toda hora eu acho relativamente meio chato da gente tá fazendo isso e, mano, ficar gastando Robux aqui com isso não vale muito a pena se a gente pode tá fazendo trial e tá conseguindo pegar então eu preciso urgentemente tá pegando os 50 mil pontos lá no All Stars Tower Defense pra eu poder ficar focado em trial aqui e conseguir todos os tickets que eu preciso, tá, família? então tá meio difícil tá meio dividindo mas eu espero que a gente consiga alguma coisa boa aí e por um futuro próximo a gente tenha novidade, tá? eu vou tá testando com vocês na gato vamos tá evoluindo ele vamos ver a vida que ele vai tá conseguindo a vida não, né, mano? o dano, família que vai ser o mais absurdo de todos, tá? então eu vou tá esperando a raidzinha aqui vamos tá matando porque eu já peguei, ó dois Jotaros Jotaro Shiren, família já tamo com doisinho aí então falta três pra gente tá conseguindo pegar o próximo é Crafting Shiren, tá ligado? a gente já tem o Piccolo a gente já tem o nosso querido Itachi então meu parceiro só falta pegar mesmo uns cristais acho que é a parte mais difícil da gente tá conseguindo não é não, galera? é, eu acho que é eu volto na raidzinha bom, já estamos quase matando aqui, mano o nosso querido Kaido pra gente tá conseguindo os cristais acho que futuramente a gente consegue fazer um craft aqui, mano de Alabasta Shiren eu acho que vai ser impecável e lembrando, família a gente vai ter também a atualização do Anime Fighters esse final de semana e eu vou estar fazendo live então já chamo todo mundo vem que vem com o Chicão que eu quero todo mundo lá na livezinha comigo, beleza? então vem, mano a partir de meio dia deve ter aí, mano a livezona e pegamos aqui, mano mais 5 cristais supimpa, família supimpa, meus manos como é que a gente já tá com 12, hein esse, mano do céu esse aqui eu tenho certeza que é Lighting eu acho que deve ser ah, esse aqui é do Zenith tá, esse aqui é do Zenith você vai pinchar com certeza é do Zenith, família mas o que a gente queria tá fazendo era mostrar o negatinho obviamente vamos estar pegando aqui ele urgentemente e vamos ver aqui calma caraca, olha só olha só, família olha só o Troll, hein olha só o Troll depois eu tenho que tirar isso quando vier a atualização é, senão vai dar problema agora a gente vai tá evoluindo um pouco esses personagens Secrets aí vão ver um pouco acima do level deles pra ver se vai dar muito daninho ou não, né eu acho que vai com certeza bom, acredito eu que a gente tenha pegado alguma coisa boa aqui pra gente tá conseguindo dar uma evolução pelo menos em um negato é, mano a gente precisa tá colocando em todos, obviamente vamos dar aqui uma equipe nisso aqui eu esqueço, cara que o negócio aplica automaticamente vamos fusionar aqui deixa eu ver se não tem nada que a gente vai precisar tá, não vai ter nada que a gente vai precisar Select Unlock fusion aí, já vai tá lá pro level 101, família levelzinho 101, hein mano tá o nosso negato novo personagenzinho eu já fico triste 7.2 milhões de dano que tá dando, família o nosso ele dá 7.2 7.7 é, cara pelo visto não faz tanta diferença assim, talvez meio estranho mas, pera vamos tá vendo aí, cara quando ah, obviamente a gente pode estar testando aqui, né galera sem problema algum ah, calma é bem possível que agora eu vou tá vendo os ataques obviamente vamos ver quantos hits eles são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meu Deus do céu, mano que isso que isso, cara que que é isso, família o que que aconteceu aqui, cara eu não entendi nem um pouco tá, eu quero ver isso aqui de fora eu quero ver isso aqui de fora porque eu não entendi nem um pouco mesmo do que que aconteceu tá, caraca mano que loucura de ataque caraca isso aqui deve dar uma lag no pessoal de celular, cara que loucura de dano é esse, família pelo amor de Deus meu parceiro isso aqui foi totalmente absurdo olha caraca ele junta ele chama as pedras todo mundo e calma aí vamos ver aqui se as pedras mudam de acordo com o mapa eu acho que é bem possível que mude eu tenho quase absoluta certeza disso tá cadê o carinha que aparece aqui alô aí apareceu apareceu agora vamos tá vendo cara tá tendo obra aqui de novo então se tiver saindo barulho já me perdoe tá, família porque a obra está me perseguindo eu não consigo sair de perto das obras mas tudo bem vamos ver aqui vamos ver aqui se é de acordo com o mapa ou se é é, mano de acordo com o mapa que da hora meu parceiro que da hora, mano muito, 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 muito muito top agora eu vou ficar em primeira pessoa é pra gente estar vendo o daninho dele, galera vamos tá vendo o daninho dele vamos tá vendo o daninho olha o rabinho dele cara e aí, meu parceiro você tá bolado, né, mano você tá com uma cara de bolado ah, mano então dentro dá pra eita, eita, eita não dá pra ver nada na verdade eu pensei que dava pra ver alguma coisa por dentro mas pelo visto é não tem como tá vendo alguma coisa por dentro, família ele tem uma visão de tudo eu vou ficar aqui bem do lado vamos ver aqui opa e aí, mano tudo bom com você? ele tampa realmente tudo, família é, realmente tampa tudo meu Deus do céu, mano que bonecão da hora pô, tá bonitão, hein, Nagado ficou bonito deixa eu ver esse cara aqui e aí, tudo bom contigo? tá com uma carinha de mal, hein, meu mano você tá com uma carinha de mal ih tacou a pedra em cima da gente agora, cara que negócio louco, galera cara, mas eu acho muito interessante esses personagens secretos antigos pra gente estar vendo e o quanto ele lhe dava, né que era o daninho que a gente queria tanto meu parceiro só que, olha eu quero já ver o próximo dia, mano eu quero ver o personagem de Jojo que a gente vai tá conseguindo pegar cara, eu tô bastante ansioso inclusive eu espero que a gente consiga e, cara vai ter atualização do Anime Fighters e já vamos em busca do nosso querido personagensão brabo, né só que tem aquela coisa eu se pá eu não vou ficar mais abrindo tanto porque eu preciso estar farmando teras e pra farmar teras eu preciso deixar no AFKzinho obviamente pra conseguir logo um novo secretos pra gente estar voltando a fazer isso de cara, quando não tiver vídeo interessante Anime Fighters eu vou tentar pegar os secretos tá ligado então eu acho um negócio muito interessante pra gente estar jogando eu acho que vai ser muito divertido e também pra estar craftando né, galera eu acho muito legal a gente estar voltando e tentando pegar esses secretos que a gente vai aproveitar vai estar pegando esses personagens místicos shiny, tá ligado e que vai profissionar a gente fazer todos os personagens também de craft então vai ser muito da hora vai ser muito da hora vai ser muito top eu tô aqui, ó com 26 de raises na feita eu já abri um caraca, família tamo muito perto, cara acredito eu que na próxima semana a gente consiga tá pegando esse negócio cara, que interessante eu tô com 622 caraca, mano 622 26 e tava 20 e poucos aqui que absurdo ficou tudo na base do 2 tá ligado é muito crazy é muito louco, galera mas se liga só a gente já ganhamos 70 yen já tamo aqui com estrelas open tá muito perto a gente tá ganhando mais damage, galera isso aqui com certeza vai tá dobrando o nosso dano e vai ser muito bom eu acho que basicamente a gente vai tá ganhando os dois quase ao mesmo tempo tá ligado então eu tô muito ansioso pra gente tá pegando e cara se pra na próxima atualização com esse negócio de 20% de damage a mais a gente vai tá conseguindo chegar na run 72 aí, cara ou vai tá chegando muito perto então eu tô muito ansioso aí pra próxima atualização eu espero que a gente realmente consiga tá fazendo alguma coisa boa se não conseguir eu vou ficar realmente muito triste e eu não gosto de ficar triste mas tudo bem vamos ficar aos prancos e barracos brincadeira vai ser de boa, galera eu acredito que até lá a gente vai conseguir bem de boas pra tá pegando eu, cara tipo, de sexta pra sábado eu vou querer ficar farmando então de hoje pra amanhã é bem possível que eu deixe só abrindo mesmo pra chegar o mais perto possível de tá conseguindo as estrelas open uns 25% de dano vai tá ajudando bastante a gente e com certeza o Luckyzinho aqui vai tá ajudando galera então quem puder deixar o likezão se inscrever no canal ativar o sininho compartilhar o canal com seus amigos vai tá ajudando demais o canal que tá crescendo eu espero que vocês tenham gostado aí do videozão e mano mais um personagem aí ó secretive pra nossa coleção e a nossa coleção só vai aumentando né a gente aqui aparece ó 4x cobras vai 79 que a gente já viu é muito da hora vamos ver aí a próxima atualização que vai ser de Gojo mano vai ser muito da hora Brenão que deve tá feliz meu parceiro mas vamos galera likezão comenta compartilha se inscreve no canal ativa o sininho muito obrigado todo mundo que faz essa foto até aqui espero que vocês tenham gostado um grande abraço um beijo e fui familiar até o próximo vídeo tchau tchau